Olá, eu sou o Nuno. Bem-vindo ao meu canal Como Faço. Hoje vou-vos ensinar a fazer como eu faço casadinhos ou doces francês. Bem, eu conheço como doces francês, ou nós parceleiros conhecemos. Os casadinhos daquele doce de Páscoa, de Romaria, que é casado um com o outro, no meio de uma arbolada. É passado por coco, amêndoa e mesmo por chocolate. Vamos então aos ingredientes. Vamos então à primeira fase. Eu já tenho o forno ligado a 220 graus, para que seja quente, quando tiver o doce tendido. Mas para começar vamos pôr, então a bater as claras, em castelo. Ao meio do batimento, vamos adicionar o açúcar com o limão. Bem, vamos lá então bater as claras com a pitada de sal. Bem, vamos então colocar o açúcar aos poucos. Deitar o limão. Arrastar o limão e agora vamos deixar bater, até que a claras fica bem batida e já não se sinta o açúcar. Bem, as claras estão batidas, vamos então retirar. E vamos agora colocar a gema toda, como estão a ver. E vamos, aos poucos, vamos peneirar a farinha e vamos mexer como se fosse a mexer o pão de bloco. Vocês vão deitando, de baixo para cima e de baixo para cima, até o processo da farinha acabar. Vamos fazer este processo até acabar. Ora, está a acabar a farinha, está a ficar. Como vocês estão a ver, isto está uma massa, parece quase um molo. Isto não leva fermento, já é por si próprio que cresce. Ora, e temos a nossa massa pronta de casadinhos ou de outro francês. Bem, agora vamos tender os casadinhos. Vamos, no saco, como já expliquei, mete sempre o saco dentro do bico, o saco dentro do bico. E vamos tender esta folha castanha, porque é própria de ir ao forno, mas pode ser um papel vegetal que é igual. Bem, vamos tender, vamos tender os nossos casadinhos. Bem, há vários formatos para tender, não é? Podemos fazer a A em compridinho. Podemos também fazer em peras e rins ou bolinhas. Bem, vamos tender a massa. Quanto mais depressa tendermos e cozermos, melhor resultado temos. Porque a massa tem tendência a descrever um bocadinho, por isso é normal. Se vocês fizerem acabar de deslizar, é normal. Vamos lá então cozer. Bem, vamos tirar os últimos. Ora, aqui estão. Como vocês viram, oito ovos, não é? Oito gemas, oito clares, deu isto tudo. Bem, isto é muito fácil de descolar, olha. Estão a ver? É só puxar que isto sai. Olhem. Isto está quente. Como está por dentro. Uma massa muito fofinha. Como vocês veem, eu vou abrir outro. Este está quente. Este já está mais frio. Já está totalmente diferente. Agora vamos casar isto com marmelada. Para depois passar o chocolate e uma calda que vamos fazer. Ora, como estão a ver, como estão a ver, deitas assim um bocado de marmelada. E depois casas um com o outro. Eu já casei aqueles. Estou agora a terminar estes. Porque eu não tenho marmelada para todos. Eu aqui, nisto tudo. Eu tinha aqui 450 gramas de marmelada. É para vocês verem a quantidade que isto rende. As 450 gramas de marmelada que eu tinha aqui em casa. Não vai chegar para tudo. Depois aqui também faço e vendo qualquer coisa. Mas pronto, dá para dar a dica para vocês verem. Os casadinhos. Bem, eu agora vou preparar o chocolate. E depois vamos preparar uma calda. Bem, eu já meti o chocolate a derreter. Vocês estão a ver. Deitei um bocadinho de óleo. Derretei no microondas. Deitei um bocadinho o óleo para que ele fique mais líquido. Cuidado, não deitar demasiado o óleo. Porque senão depois ele não seca. Já tenho aqui ao glume. 250 gramas de açúcar. 400 mililitros de água. Isto agora vamos deixar levantar a fervura. Isto é para depois passar as farinhas. E envolver no coco. Bem, agora vamos então pegar no processo do chocolate. Temos aqui eixos compridinhos. Como vocês veem, só fazemos isto. Mergulharmos no chocolate. E, como vocês veem, pô-me num papel a escolher. Para secar. Como vocês estão a ver, é muito fácil. Agora os rins. E as bolinhas. Bem, as bolinhas, como norma, eu costumo passá-las por amêndoa granulada, amendoim. Só que eu não tenho aqui em casa, nem amêndoa, nem amendoim. Por isso vou passar com chocolate. Outra coisa. Eu vou passar só com chocolate preto. Porque é o que eu tenho aqui em casa. Mas podem também passar com chocolate branco. Que fica bonito. Bem, eu já passei alguns. A calda ferveu. Como é que eu sei que a calda está pronta? Mete-se o dedo. E quando sentir um bocado pegajoso. Aquilo, assim. Mas suave. Não aquele pegajoso de cola. Que cola muito. Não. Não fazer ponto de fio. Se estiver suave. Uma coisa pegajosa. Mas suave. Muito suave. É porque está pronto. Bem. Colocamos então. Assim. Mergulhamos só um bocadinho. E. Retiramos. Em cima do coco. E agora é só. Colar. O coco. As peras. E assim. Vamos fazer em todos. As peras. 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 Ainda. Não muito. Por isso. Não passei o resto. O que é que eu faço? Faz os risquinhos por cima. Tanto que risquinhos por cima. só em escovato preto como podia ser em escovato branco e isto agora vai arrefecer e fica o doce decorado é algo que estava muito mais bandidado como vocês estão a ver não me sobrou isto tudo isto não me dava mais o tostado de escovato e assim está pronto vamos empatar aqui está o doce como vocês viram ainda rendeu bastante ainda tinha alguém mais para casar como sabem está bonito como vocês veem as parinhas com coco podia ser com amêndoa ou com amendoim e os doces passados por chocolate como vocês estão a ver estão a marmelada está no meio não tem assim muita marmelada pois vai ao gosto de cada um está fofinho como vocês veem e assim doce francês ou casadinhos espero que esta receita esteja do vosso agrado e foi assim mais uma receita minha espero que tenham gostado uma receita que é fácil de fazer dá um bocado de trabalho uma receita que é doce de páscoa espero que tenham gostado espero que tenham gostado não se esqueçam de de meter um like partilhem comentem subscrevam o meu canal sempre que eu coloco um vídeo vocês possam ver foi um gosto fiquem com Deus até a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima